Vamos então saber quem faz aniversário hoje e também os aniversariantes de sábado. Musiquinha feliz na tela. Quem está de aniversário hoje então é a Cristiane Sávio. Parabéns, tudo de bom. Muitas felicidades. Também o Lucas Henrique está de aniversário hoje. Parabéns, Lucas, tudo de bom. Marcos também está ficando mais experiente hoje. Parabéns, que Deus abençoe. Também o Sidney Miranda está completando idade nova. Parabéns, Sidney, tudo de bom. O Douglas Freitas também está de aniversário nesta sexta-feira. Parabéns, que Deus abençoe. Os aniversariantes de amanhã então. O Márcio Silva está de aniversário. Parabéns, tudo de bom. Também Rose Furtado está completando novidade amanhã. Parabéns, que Deus abençoe. Também Priscila está de aniversário. Parabéns, Priscila, tudo de bom para você. A Márcia também está completando idade nova amanhã, no sábado. Parabéns. O Marcos Oliveira também está de aniversário amanhã, no sábado. Parabéns, tudo de bom. Marielle Fagundes está completando idade nova amanhã também. Parabéns. Também está de aniversário amanhã, Giovanna. Tudo de bom para você, Giovanna. O Alisson também está de aniversário amanhã. Tudo de bom para você. E nós recebemos aqui de uma internauta muito especial, mais uma aniversariante hoje. É a Maria José. Eles mandam uma mensagem aqui da técnica de enfermagem Denise Marília e da sua enfermeira Elisângela, do Pronto Socorro do Atendimento 24 Horas de Tijucas. A mensagem é muito bonita, das suas amigas que amam você e amam trabalhar. Você merece tudo de bom. Parabéns, então, para a Maria José também. Então, vamos lá.